Eletrofunk Brasil Olho pro quarto e vejo Aquela foto antiga Tantas lembranças de nós dois Foram tantos momentos Tudo mudou com o tempo Nada mais é como já foi Todos seus argumentos Foram só uma baixada Uma desculpa pro que fez Sem justificativas Não sustentou a farsa E a casa caiu de vez Agora não vale mais nada Nenhuma palavra Mete o pé na estrada E vai de uma vez Agora não vale mais nada Nenhuma palavra Mete o pé na estrada Divide you my face 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 Olho pro quarto e vejo aquela foto antiga Tantas lembranças de nós dois Foram tantos momentos, tudo mudou com o tempo Nada mais é como já foi Todos seus argumentos foram só uma bachada Uma desculpa pro que fez Sem justificativas, não sustentou a farsa E a casa caiu de vez Agora não vale mais nada, nenhuma palavra Mete o pé na estrada e vai de uma vez Agora não vale mais nada, nenhuma palavra Mete o pé na estrada e vai de uma vez 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 E vai de uma vez